Vamos falar sobre um dos aspectos mais importantes na hora de se mudar para o exterior, encontrar um lugar perfeito para morar. Eu quero compartilhar com você a minha experiência, algumas dicas e recursos valiosos que usei na minha própria jornada e também o que eu tenho acompanhado por aqui com Posso Te Mostrar. Há três anos que a gente fala sobre Portugal, então eu quero muito te passar as experiências que eu já vi por aqui também. Vamos lá, vamos começar? Então, primeiro de tudo, eu quero te dizer que sim, é possível você chegar em Portugal com a sua moradia alugada, um contrato assinado, tudo ligado aqui, foi o meu caso, já vou te explicar como aconteceu para eu chegar em casa, já tem internet, luz, água, tudo funcionando. Eu vou contar toda essa experiência para você e te recomendar também outras coisas. Olha, eu quero te dizer que isso facilita muito a vida, porque quando a gente chega aqui, é tanta documentação, é tanto processo, é tanto lugar que a gente precisa ir, que já ter ali a nossa moradia, economizar e não ter que ficar em hotel, hostel, pagando uma fortuna para isso, um dinheiro que muitas vezes você consegue contratar um serviço que vai te dar tudo isso. Então, eu quero te mostrar aqui a minha primeira recomendação, uma super recomendação, essa específica para pessoas que vêm sozinhas, que vêm com um companheiro, que querem ficar num quarto, seja por um período até que consigam mesmo a sua casa, ou seja por uma forma mais definitiva, né? Durante alguns meses, enquanto está correndo atrás ali dos seus primeiros empregos, quer crescer na empresa para poder começar a ganhar um dinheiro por aqui, conseguir então ir para a sua casinha. Então, sim, é possível começar a busca pela casa, ainda no seu país de origem. Lembre-se, você não quer se apressar quando se trata de encontrar um lugar para chamar de lá, né? E deixar para fazer isso pessoalmente, quando você tem milhares de outras coisas para fazer, eu realmente não acho ideal. Eu sei que tem gente que prefere ver pessoalmente, né? E para isso, procurar principalmente pelas freguesias que pretende morar, perguntando ali ao comércio local, se sabe de algo, pode ser uma boa. Mas ao estar em Portugal, você precisa ir atrás dos seus documentos, de abrir conta em banco, muitas vezes comprar um carro, móveis, roupas, dependendo aí do que você traz e da estação em que você vai chegar por aqui. E ir atrás de emprego? Bom, com tudo isso, se você já vem ali com um planejamento mais organizado, alguns itens dessa lista já resolvidos, você ganha tempo, dinheiro e tranquilidade. Vai por mim. Eu vou te mostrar então algumas maneiras de encontrar o seu imóvel antes mesmo de chegar por aqui. Um dos recursos que eu sempre recomendo aqui no canal é a UniPlaces. A UniPlaces é uma plataforma online onde você pode encontrar, comparar, reservar quartos e apartamentos no exterior, não só em Portugal, viu? mas em vários países. Ela serve para as estadias de longa e média duração, a partir de 15 dias, um mês. E se você vem sozinho ou em casal, por exemplo, ou com algum amigo, ela é perfeita para você alugar o quarto num apartamento compartilhado com outras pessoas, assim você economiza até se estabilizar por aqui e ir para o seu cantinho. Então, essa estadia, ela serve tanto para se você quer um quarto por um longo período, ou até mesmo se você quer passar aí apenas uma temporada mais longa enquanto corre atrás do seu apartamento. Eu te garanto, vai sair muito mais barato do que em um hotel. E melhor ainda, sem as burocracias de um aluguel por aqui. Tem muitos seguidores nossos que vieram com os quartos reservados pelo UniPlaces, que inclusive pediram ao visto com o alojamento deles. Eu expliquei aqui já no canal que é possível você solicitar o seu visto para a procura de trabalho, o seu visto de estudante, já colocando ali o alojamento da UniPlaces. Eles emitem um documento para isso e funciona mesmo. São muitos os casos, tá? E eu posso te ajudar ainda te dando um desconto na sua reserva com o cupom UP15. Posso te mostrar, você garante 15% de desconto na taxa de reserva. E olha, tem muitas pessoas nesse período de alta temporada aqui, né? Que é agosto até setembro. Depois, no final do ano, também é alta temporada. E aí acaba demorando mais ali para conseguir fechar com o proprietário. Isso justamente porque a demanda está muito alta nos aluguéis. Inclusive, nos aluguéis de quarto, a gente tem falado sempre por aqui no canal. Então, fica aqui, olha, minhas sugestões. Faça o máximo de reserva que conseguir. Todos os imóveis que passar ali pelo seu filtro que você achar interessante, pede a reserva mesmo. Você não paga por isso. Você não vai pagar na hora de solicitar reserva. Você só vai pagar quando o primeiro proprietário aceitar o seu pedido. Então, com isso, envie o máximo de pedidos que você achar que vale a pena para você. Quando o primeiro proprietário aceitar a sua reserva, todas as outras serão canceladas. Você só vai pagar por essa que está sendo aceita, tá bom? A outra sugestão, e olha, essas duas são direcionamentos da própria Uniplaces, tá? É pedir um tempo de alguns meses de moradia. As reservas mais curtas, elas tendem a ser negadas porque os proprietários dão preferência ali para aqueles com maior período de estadia, né? E o que eu amo na Uniplaces é que eles têm uma ampla variedade de opções para todos os gostos e orçamentos. Já falei por aqui de quartos de 200, 300 euros em ótimas localizações, o melhor de tudo é que você pode fazer tudo online aí da sua casa, do lugar onde você estiver. Então, entra no site, filtra ali as opções, os lugares para onde você quer ir, né? O que é importante para você, senta o dedo no pedido de reserva, tá? Lembra de colocar então o cupom UP15, posso te mostrar e super boa sorte. Bom, a outra opção, e essa foi a minha escolha, já que eu vim com família, com criança pequena, olha, um aviso aqui, viu? Em Portugal é proibido viver com crianças em quarto, ok? Você precisa ter realmente um lar com todo o espaço, estrutura, para criar o seu filho aqui e não pode alongar um quarto em apartamento compartilhado e residir com a criança por aí. Infelizmente, eu vejo alguns casos como esse na internet e a família se coloca numa situação muito, muito complicada, com casos em que há denúncia dessa situação e a criança pode ser retirada dos pais. Então, fique atento a isso, tá bom? Vem com a família, o planejamento precisa ser redobrado, não faça nada de qualquer jeito, tá? Então, se você acha aí que primeiro é necessário alugar um quarto para você, então veja com quem você pode deixar o seu filho, a sua filha no seu país, venha primeiro, procure um trabalho e quando já estiver tudo estabelecido, você tiver ali o seu cantinho, você traz o seu filho, pede para alguém trazer, deixa ali uma procuração, uma autorização, tem vídeo aqui falando como viajar com menores de idade, né? Então, ser outra pessoa, além do pai, da mãe que vai viajar, dá uma olhada por lá, que está bem informativo para você, tá bom? Mas vamos lá, olha, a forma que eu vim foi com uma empresa de assessoria imobiliária, né? Eu contratei a equipe da doutora Edilene Galberto, tem vários vídeos aqui no canal com ela e foi sensacional. Para quem consegue fazer essa escolha, né? Quem precisa de um apartamento só para você, para mim, realmente é a melhor opção. Você já encontra diversas empresas de relocation aqui no país, procure para uma empresa séria nessa área, né? Que seja formada ali por profissionais experientes, que possam te ajudar no processo de mudança, eles podem te ajudar com tudo, né? Como eu falei, desde a busca de uma casa até a organização da sua mudança, eu mesmo cheguei aqui, nesse apartamento com tudo funcionando. Luz, água, telefone, internet, isso fez toda a diferença na nossa chegada, porque também a gente já precisava vir trabalhando, né? Então poder focar no que a gente ainda precisava resolver com muita facilidade. Se você quiser chegar com a geladeira abastecida, por exemplo, tem essa opção. Se quiser que compre imóveis, tem também. Limpeza completa no imóvel, também. Então, olha, é uma ótima escolha para quem quer praticidade. Eu recebi as informações dos aluguéis disponíveis na área em que eu queria, escolhi quais que iria que acontecesse uma visita, né? Da pessoa ali, da equipe da doutora Edilene Gualberto. Eles me mandaram no mesmo dia fotos, vídeos, informações completas sobre o lugar, sobre o contrato, enfim, foi bem completo, super recomendo. E no meu caso, eu coloquei na ponta do lápis ali o que eu ia gastar com o hotel, com a minha família e saiu mais barato, vir direto para o meu imóvel com uma advogada ali lendo o meu contrato para garantir as melhores condições, né? E tendo tudo isso que eu falei facilitado, viu? É uma ótima opção se você está procurando aí um serviço mais personalizado. E aqui fica a minha recomendação. Avalie bastante a empresa que está contratando. Infelizmente, são muitos os casos em que eu já vi de golpe por pessoas que diziam fazer relocation, pegavam a entrada do pagamento e depois, ó, desapareciam. o mesmo acontece com quartos aqui, tá? A pessoa aluga direto com o proprietário à distância. Quando chega aqui ou o quarto não existe ou não é do mesmo jeito da foto, é muito, muito complicado. No caso da One Places, eles garantem que as informações são verdadeiras, ou seja, o que você vê ali na descrição e nas fotos é aquilo ali mesmo. E caso você chegue e não queira por algum motivo ficar ali, a One Places te dá todo o suporte para uma mudança de lugar. É por isso que vale a pena fazer a reserva ali do quarto pela plataforma e a taxa de serviço que é cobrada uma única vez é justamente por isso, para te dar todo o suporte e garantir que aquilo lá, aquelas informações são verdadeiras. E a gente te ajuda nessa taxa aí com cupom. Lembra aí, UP15, posso te mostrar, combinado? Vamos para a terceira opção, então? Você também pode optar por trabalhar diretamente com imobiliários no país. Com a grande chegada de estrangeiros em Portugal, já é mais fácil conseguir atendimento direto com imobiliárias famosas por aqui e ter todo o atendimento mesmo à distância. Os profissionais, eles costumam conhecer o mercado local, podem ajudá-lo a encontrar um lugar que se adapte às suas necessidades e orçamento. Mas lembre-se, é importante fazer a sua pesquisa, garantir que você está trabalhando com uma imobiliária de confiança, tá? Uma vez que você encontrou o lugar perfeito, é hora de fazer a reserva ou assinar o contrato e isso é especialmente importante se você estiver solicitando um visto para Portugal. Você precisa lhe fornecer a prova de acomodação como parte do seu pedido de visto. Para o meu visto de estudo, na época, não era possível fazer ainda o visto de acompanhamento familiar para minha filha e para o meu marido. Eles tiveram que entrar aqui como turista e fazer o reagrupamento familiar aqui em Portugal. Então, eu apliquei para o meu visto de estudo sozinha. Então, eu resolvi fazer primeiro ali uma reserva com a booking.com daquelas canceláveis, já que nós não sabemos ao certo quando sairia o visto, se ele seria aprovado e assim que é aplicado, eu comecei então a procura com a minha assessoria imobiliária. Essa antecedência ali é fundamental, tá? Não pense que o processo é rápido, ah, porque você contratou um relocation e amanhã eles já estão com aluguel para você, vocês sabem. Está muito difícil conseguir aluguel aqui em Portugal. Eu falo bastante sobre esse tema por aqui, além de caro, além de muita exigência, né, de calção adiantado, de renda antecipada, de tudo isso, eles precisam analisar ali os seus documentos, ver se está tudo certinho. Existe sim uma alta procura, então, muitas vezes você tem que concorrer com outras pessoas pelo mesmo imóvel. Então, por isso que o quanto antes você começar a procura pelo imóvel, melhor, tá? Eu sugiro que comece a ver seu imóvel com no mínimo dois meses antes da sua chegada por aqui, é isso que eu vejo as assessorias imobiliárias, os relocations solicitarem, tá? Essas são as minhas principais dicas para encontrar lugar perfeito para morar em Portugal. Lembre-se que cada jornada é única. O que funcionou para mim pode não ser a melhor opção para você, mas eu espero que essas dicas possam te ajudar a começar a ir na sua busca, né? Me conta nos comentários em que etapa você está por aqui, se você tiver alguma dica adicional, quiser compartilhar essa experiência de mudança para o exterior, deixe aqui embaixo também, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E olha, se inscreva no canal se ainda não está inscrito para você receber mais dicas de viagem e de mudança para Portugal. Se você já está aqui em Portugal, conte no inscrito que eu estou trazendo sempre muita informação para te deixar atualizado de tudo. Eu sou a Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar, eu te vejo até a próxima. Tchau! Tchau!